E vai tomar vergonha e ver se tu creches O meu coração, ele me canto e merece Faz um favor E vai tomar vergonha e ver se tu creches Não quero uma criança, não quero uma mulher que feste Uma mulher que feste E vai tomar vergonha e ver se tu creches O meu coração, ele me canto e merece Faz um favor E vai tomar vergonha e ver se tu creches O meu coração, ele me canto e merece Faz um favor E vai tomar vergonha e ver se tu creches A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL